Oi, tudo bem? Essa aula é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Valeu. Unicamp 2018, primeira fase. Questão 63 sobre icebergs aí. Essa questão, gente, muita gente errou. 15 segundos, tenta fazer. Por favor, tente fazer essa questão. Pausa para mais tempo. Eu tenho quase certeza que você vai errar. Desculpa falar isso. Tenta aí. Beleza. Vou fazer com você agora. Essa questão foi uma questão difícil. Muita gente errou por causa de complicações de interpretação que eu acho que eu também iria errar, porque talvez eu também interpretaria errado. Icebergs flutuam na água. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagina a situação inicial de um copo com água e gelo. Então, um copo com água e gelo. Em equilíbrio térmico, a temperatura é de zero graus. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, tranquilo. Então, a temperatura do sistema permanece constante, permanece constante, diminui... Então, eu tenho o gelo, tenho a água. Quando o gelo está derretendo, ocorre variação de temperatura? Não. O gelo, durante a fusão, durante mudanças de fase, a temperatura permanece constante até todo o derretimento. Então, durante mudanças de fase, a temperatura permanece constante. Beleza. A gente fica entre a A e a B. Agora, a temperatura permanece constante, mas o volume do sistema aumenta? O volume do sistema diminui? Ah, eu tenho uma quantidade de água, o gelo derrete, a quantidade de água aumenta. Ah, então, A. Não, pessoal, não é A. É a B. O volume do sistema diminui. Aqui, o que muita gente pensou? Vamos colocar a taxa de acerto aqui. 20%, ou seja, só um de cada cinco pessoas que fez essa prova acertou. Então, não é difícil, só que por causa da velocidade, às vezes, todo mundo pensou outra coisa, acabou se tornando uma questão muito difícil com taxa de acerto de menos de 25%. Então, é uma questão muito difícil. Então, o que você tem que pensar? Que o volume do sistema é o volume da água líquida, mais o volume do gelo. Não é o volume de água líquida, não é o nível do copo, que é óbvio que se tem um gelo e o gelo derrete, é óbvio que o nível do copo sobe e aumenta. Mas o volume do sistema é o volume de toda a água líquida, mais o volume do gelo. Lembra que o gelo é um volume expandido da água? O gelo é menos denso? Quando o gelo derrete, esse gelo forma a água líquida em um volume menor. Então, o gelo é menos denso que a água. Ao derreter, ele diminui de volume. Assim, o volume total diminui. Por isso que o volume do sistema diminui, não aumenta. Óbvio, o nível do copo de água aumenta. Mas o volume total, o volume do sistema, diminui. Não está beleza, né? Mas era isso que a questão estava esperando da gente. A gente viu isso na nossa aula teórica por esse exemplo aqui. Então, a água com gelinho, quando o gelinho derreter, vai ter uma diminuição do volume do sistema. Onde ocorreria uma substância líquida com ela na outra fase, numa fase sólida, com o derretimento tendo aumento de volume para outras substâncias? Porque aqui ela está numa forma compacta. Quando ela derretesse, o volume do sistema iria aumentar. Mas para a água, ao contrário. É uma exceção, um comportamento anômalo. A gente viu isso na nossa aula teórica. A aula de conteúdo, nosso aulão de densidade. Pode ter passado batido para você. Eu mostrei de propósito para essa questão aqui. Beleza?